Oi gente, tudo bem amor? Estou de volta e no vídeo de hoje eu trouxe para vocês tudo o que há de mais novo e revolucionário em progressiva, vegana, sem formol, alisamento 100% para todos os tipos de cabelo, gente olha que babado essa progressiva não precisa de pausar 60 minutos, a primeira progressiva sem formol, sem pausa gente olha que incrível, estou apaixonada nesse produto, é super revolucionário a única progressiva que não precisa de pausa é um produto de alta qualidade, a máscara de realinhamento é uma máscara vegana, sem pausa, sem shampoo e sem ardência, sem choro e sem pausa essa daqui da Évalos Profissional, gente olha que bacana, essa é a primeira progressiva sem pausa sem formol, vegana e essa aqui é a sem choro sem pausa e eu também recebi a sem pausa e com brilho eu estou super apaixonada nesse produto, ela não tem shampoo, ela é passo único, tá? e ela tem buriti, algas marinhas e o ácido tânino que é o que vai alisar, o passo a passo é bem rapidinho e a sem pausa e com brilho, gente, ela é enriquecida com café, coco e se não em manteiga de karité, tá? indicada para todos os tipos de cabelo, é sem shampoo e sem frizz e é um super lançamento da Évalos Profissional gente, que legal, eu estou bem, bem curiosa para trazer resenha para vocês desse produto eu achei super bacana, super inovador, né? me conta, você sabe, né? que não tem nenhuma progressiva aí que é sem pausa e sem choro essa daqui é a Évalos, meu bem, Évalos Profissional para você chegou aí com tudo super inovadora, essa progressiva promete porque ela te dá praticidade, resultados incríveis e ela também alinha todos os tipos de cabelo e não tem formol não faz testes em animais é aquela progressiva que não arde os olhos, não escama a mão, não arde o couro cabeludo é aquela progressiva que não tem fumaça tóxica, não tem ardência, não tem cômodo nenhum, meu bem é como se você estivesse utilizando uma máscara de tratamento, tá? então, a resenha hoje é desse produto aí para você hoje eu vou resenhar a primeira lançamento, sem pausa, com brilho essa daqui, tá? no próximo vídeo eu trago a resenha da outra então, essa daqui, como eu falei, ela é enriquecida com óleo de coco o óleo de risco, manteiga de karité e café bom, gente, aqui vem falando a forma de utilizar e eu já vou lendo para vocês e fazendo passo a passo, tá bom? então, nós vamos fazer juntinhas aqui bom, diz que é um produto de alta performance uma progressiva, sem pausa, com muito brilho um alinhamento em todos os tipos de cabelo com longa durabilidade além do blend de café, coco e manteiga de karité gente, o passo a passo dessa progressiva é bem diferente, ó fala para você para você ter um resultado perfeito aplicar o produto no cabelo seco, tá? você vai aplicar no cabelo seco e vai enluvar de 10 a 15 vezes cada mecha, tá? e aí 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 Depois disso, você vai escovar e pranchar em mechas finas. Tchau, tchau. 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 Tchau.